Olá, meu nome é Paula Nóbrega, sou do CEB, Paraíba, e estou participando do 35º Conecef. Eu queria chamar a atenção de vocês a importância que é o Conecef para todos os funcionários. Muitas pessoas não sabem o que é o Conecef, os funcionários de base não sabem a importância do Conecef. E o Conecef é um congresso que a Caixa faz para espalhar toda a nossa luta e a importância da nossa luta do Saúde Caixa, da FUNCEF e da Caixa 100% Pública. Então a gente precisa se embasar de todos esses assuntos para lutar pelos nossos direitos. Então chamar vocês para conhecer mais um pouquinho do Conecef, conhecer mais um pouquinho das nossas lutas, dos nossos direitos, para nos ajudar nesse movimento. Obrigada.